Mas que porra é essa? O Totó, como sempre, querendo comer o que a Tainá tá comendo. Essa não é como o dia todo? Mentira, só que de vez em quando. Oi, eu sou... Oi, sejam bem-vindos... Oi, ó. Oi, eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Apertou miserável. Galera, é o seguinte, eu amanheci de manhã, aí a Tainá falou assim pra mim, Kaique vai comprar pão, porque ela queria comer pão, né? Aí eu falei, não, eu vou lá comer pão sim. Sabe nem falar. Aí eu fui comprar pão, só que eu tenho uma mania muito feia aqui, quando eu vou comer pão... Não, não. Eu tenho uma mania muito feia, que quando as pessoas pedem pra mim comprar, tipo um pão, eu saio comprando um monte de coisa, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu comprei um monte de coisa. Eu comprei coisa pra você... E comprei coisa pra você. Comprei, comprei não, eu achei, quer dizer. Do lixo não. Mas não importa, o importante é que é de coração. É roupa, é? Para de ser chata. Oxi. Não, Totó. Pelo amor de Deus, cara, não estraga a surpresa. Vai comer um pão. Vai comer um pão. Vai ver o pão. Nossa, você engana o cachorro. Aquilo era um farelo de pão. Quem liga? Meu Deus, vai virar uma bola daqui a pouco. Primeiro eu vou bater em bosta. Eu não tenho barriga de bosta. Não, mostra pra todo mundo revela a sua identidade e barriga de bosta. Agora só de raiva, eu vou mostrar minha barriga pra vocês verem que não é de bosta. Só não encolhe. O quê? Só não encolhe. Eu não vou encolher. Eu quero que você mostre a realidade. Galera, eu vou mostrar pra vocês que eu não tenho barriga de bosta. Aí depois que eu troquei o óleo, eu passei em frente a uma loja, eu olhei pro lado e falei Nossa, que bonito. Aí eu fui lá e comprei, ó. Vou mostrar pra vocês. Sumiu. O Totó pegou, amor. Mano, ele tava comendo, Tainá. Como é que você pega as coisas dos outros assim, rapaz? Porque é de comer. Ele babou o negócio todinho. Rapaziada, olha que short chave que eu comprei. Aí, né, como eu comprei esses negócios pra mim, eu falei assim, eu não posso deixar de levar alguma coisa pra Tainá, né? Aí eu fui lá e comprei o presente da Tainá. Quer saber se é bonito? Se for feio, eu vou falar. Ó, seu presente. Abre pra ver se é bonito. Você vai me trollar de novo? Não vou te trollar, não. Você vai me trollar como se eu fez o lobo da Páscoa. Quer ver que Caio colocou um pano de chama aqui, ó. E brilhou. Aí eu comprei isso aqui pra mim, aqui lá pra ela. E agora é o seu presente. Eu vou buscar o seu presente. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Isso é só porque a câmera tá suada. Claro que eu tô suado. Se eu lutei bastante pra comprar você pra você. Eita. Sai, calma. Espera, espera. Pela minha, Nossa Senhora. Vem. Galera, eu trouxe um coco pra ele. É um coco. É um coco. Tchau, sujeira. Adeus, cheio de mim. Totó tá feliz. Vamos lá, dá pra ele. Calma, rapaz. Não, para. Não, eu não nasci pra isso. Ô, sujo, sujo. Ei, rapaz. Tem uma moto aí, você não tá vendo? Ei, rapaz. O cachorro doido, doido. Ele tá depenando o coco todinho, ó. Credo, que força. Desnecessário isso. Toda vez que a Tainá pede pra mim sair pra comprar alguma coisa, eu saio comprando um monte de coisa. Esse dia a Tainá falou bem assim, Kaique, vai lá comprar um molho de tomate. Aí eu trouxe 12 molhos de tomate que estava em promoção. Eu acho que eu só não usaria o seu. Para, amor. Já vai depenar o negócio, né? Moto não. Galera, eu vou estralar os dedos e a Tainá vai estar usando o short. Em 3, 2, 1. Tcharam! Galera, ficou mó apertado, ó. Tá mostrando até a pancinha da Tainá. Credo. E curto também. Ah, é? Então toma o meu. Galera, como o short da Tainá ficou curto, a gente vai lá trocar esse short dela agora. Trocamos o short. Aí eu resolvi trollar ela. Só que deu merda. Ah, vai se forrando. Oxi, Tainá, que tá no carro? Oxi, Tainá, que eu tô no carro. Oxi, você é endemoniada, menina. Quê? Louca. Galera, ela chutou o chinelo pra cima e tá bem no carro, velho. Você é doida, hein? Tá cobrando a minha perna. Toma seu chinelo. Você é louca, velho. E se o cara do carro sai? Ele apareceu. Galera, é o seguinte, a Tainá tá lá na sala dormindo já faz mó tempo. E ela tem mania de dormir de boca perto. Como ela tava me trollando lá, catucando na voga lá, no último vídeo, eu vou trollar ela agora. Como que ela tá no ano dentro da boca dela. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Eita, pô. É da Lone. É da Lone. É da Lone. Eu durmo mesmo. Você tem bolsa de cotidão aqui em casa, tá? Como assim? Você vai ver o que eu vou fazer em bolsa de casa? Eu não vou dormir. Eu não vou dormir em casa hoje mesmo. Vou pra baladinha. Como é sério? Você ficou brava? Como assim? Porque a gente dorme aqui e você já arrumou uma oportunidade. Você morre de dormir lá que nem um porco. Tá bom, blá, 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 blá. Mano, só foi um pouquinho de Danone. Mas então você espera pra você ver o nojo que você tem das coisas que eu vou fazer com você. Ei, eu te dei Danone. Eu vou fazer você vomitar. Ei, eu te dei Danone. Dorme hoje pra você mesmo. Eu vou dormir, que eu não vou morrer sem dormir. Você vai ver. Tá bom. Então você quer zoar oi, tá? Oxe. Eu só te dei Danone, só. Oxe.